Eu quero música de romance agora, diretora, por favor. Música de romance. Não, não, deixa que eu e a Babi a gente vai resolver isso fora daqui. Ah, não, ah, não sou. Eu vi o olhar da Babi. Sábado. Para Zé Felipe. Sábado à noite. Gente, a Babi, enquanto o Zé Felipe cantava, ela fez, sabe, o semblante dela. Você foi flagrada. Eu amo, Sertaneja, essas músicas dele, eu senti mais. Babi. Não disfarça a Babi. É só a música, Babi, que você gosta? Pode falar, boa logo o meu coração. A Babi, ela estava olhando o Zé cantar. Mas lógico, ele não é líquido, meninas. Deixa eu ir ali, parece que o Zé Felipe está ficando bom para o meu lado. Aí, está vendo, Zé? Olha. Zé Felipe, para de ser assanhado. Zé Felipe já foi lá do lado da Babi. Não, Zé. 100, 800, você tem? Eu tenho 18. Daqui a uns 10, vai. Para! Vente! Ah, Babi! Babi, o que aconteceu daqui a uns 10? Babi, o homem está difícil. Os bons estão tomados, o resto sem defeito está bichado. Você é atriz. Ah, eu nem te contei, né? Me conta. Eu estava com uma peça em cartaz e estou estudando para caramba aí, que eu tenho foco. Gente, então você vai fazer uma cena de romance aqui. Ai, Jesus. Com quem? Alguém, por favor, manda um texto aqui de amor. Vai ser em beija na boca. Não, é um poeminha, alguma coisa assim, a gente coloca no TP. Não, improviso, improviso. Alguma coisa para você fazer, para o Zé Felipe, como se ele fosse um ator. Dá um tema aí, a gente faz. Olha, eu improviso. Ah, você improvisa? Então tá bom. Então vem aqui para o meio. Zé, você pode ser o ator que vai contra-scenar com ela? Ó, Babi, você vai improvisar, né? Então é o seguinte, a cena que você vai fazer aqui... Tem que ter beijo técnico. A cena que você vai fazer aqui é assim. É uma novela mexicana. Uma cena de romance, uma cena de amor. Tá bom? E ela escolheu o par romântico dela aqui para a cena, que é o Zé Felipe. Juan, 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 Juan. Zé Felipe, como Juan. Essa é a diretora aqui. Então, música romântica é com você, Babi Rossi, como Paola. Ai, moleque, meu coração tá apertado, Nani. Oi. Olha aí. Tá bonito, vai. Por que você tá rindo da minha cara? Tá durão, tá durão, Juan Pablo. Por favor. Juan, por favor. Nossa, Juan. Tô extremamente apaixonada por você. Normal. Babi, Babi. Vai, Babi, não monta, Babi. Ele foi bem, ele foi bem. Babi. Você vai conseguir dobrar, Babi. Normal. Dobra ele, Babi. Esses seus olhos, olha de mar, eu vejo o fundo. Você tem olhos só pra mim, né, amor? Beijo, beijo, beijo. Vai, vai, Zé. É beijo técnico. O selinho. Beijo técnico, o selinho. O selinho, beijo técnico não, o selinho. Vai. E aí? Babi. E aí? Obrigada.